Posso ver os seus pedaços, você já se acostumou Habituado com as quedas, por muitas vezes se quebrou Você sempre esteve nas minhas mãos Você sempre esteve nas minhas mãos Não restam mais segredos, teu coração eu vi Nos teus piores dias, tuas lágrimas colhi Fui eu que te escolhi e vou te refazer Nunca tirei as minhas mãos e o meu amor de você Você sempre esteve nas minhas mãos Você sempre esteve nas minhas mãos Não restam mais segredos, teu coração eu vi Nos teus piores dias, tuas lágrimas colhi Fui eu que te escolhi e vou te refazer Nunca tirei as minhas mãos e o meu amor de você Quebrado, inteiro, você é vaso e eu sou oleiro Eu não me assusto com os teus fracassos Sou eu quem moldo, dou forma ao barro Quebrado, inteiro, você é vaso e eu sou oleiro Eu não me assusto com os teus fracassos Sou eu quem moldo, dou forma ao barro Não restam mais segredos, teu coração eu vi Nos teus fracassos Nos teus piores dias, tuas lágrimas colhi Fui eu que te escolhi e vou te refazer Nunca tirei as minhas mãos e o meu amor de você De você De você Você Se te esteve nas minhas mãos De você Tchau. 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 Tchau.